O meu nome é João Pedro Marquina, eu moro na cidade de Ilha Cumprida, sou administrador. E apresentaram o xamanismo há mais ou menos um ano, e aí eu comecei a participar de alguns rituais com ayahuasca. E seguindo os ensinamentos do Padrinho Gideon, ele falava importante a gente desenvolver a meditação, né? E desenvolver a mediunidade e a sensibilidade. Daí que eu vim pra cá pra esse curso, encontrei algo maravilhoso, porque é o mundo da nova era, né? Onde todos estão juntos, no mesmo sentimento de amor. E sempre que a gente faz o treinamento, gera uma energia, uma felicidade, um amor, que é isso que a gente veio buscar aqui, né? Que só vindo, só vendo mesmo pra gente sentir o que se aprende aqui. Com toda a equipe que dá o apoio e fala às vezes o que a gente não quer, mas é pra ouvir, é pro nosso bem. Então é só gratidão pelo que eu conheci aqui, né? E vou levar e vou levando, né? Pra minha vida e desenvolver a medida de idade, tudo que eu puder desenvolver. É gratidão total a esta obra maravilhosa do nosso Padrinho Gideon dos Lakotas. É gratidão total a esta obra maravilhosa do nosso Padrinho Gideon dos Lakotas.